Olá, hitorianos, amantes do cosmos! Dezembro chegou e com ele, um verdadeiro espetáculo nos céus. Prepare-se para mergulhar nos principais eventos astronômicos deste mês, com direito às chuvas de meteoros, conjunções planetárias e até dicas para observar. As estrelas durante as noites mais espetaculares do ano. Seja você um entusiasta da astronomia, ou alguém que simplesmente ama olhar para o céu, esse vídeo é para você. Pegue seu telescópio, sua câmera ou apenas a sua curiosidade, porque o universo está pronto para brilhar. Vamos conferir o que dezembro tem de especial? Eu sou o Héctor e este é o seu canal de astronomia. Dia 1º de dezembro é Lua Nova, a Lua que fica escondida no céu. Para você não ver, desista de procurar por ela. Ela está no céu durante o dia, enquanto sua sombra fica voltada para a terra e o azul do nosso céu a esconde. Ela não quer ser achada. Aproveite nesta noite para vislumbrar o céu com toda a sua magnitude, sem a lua para ofuscar. Veja no começo da noite o leste mais badalado do ano, a grande constelação de Órion, com suas famosas Três Marias. São três estrelas, Mintaka, Aunilã e Aunitaki. Estrela Delta, Épsilon e Zeta, respectivamente. Veja também a estrela Betangeuse, a Alfa de Órion, com magnitude 0,45. Essa estrela prometeu explodir um dia com uma supernova e ficar visível no céu até durante o dia. Quando isso vai acontecer? É breve. Porém, não sabemos o dia e nem a hora. Veja Touro com suas estrelas brilhantes, invocadas, lindas e embelezadas, embelezadas pelo aglomerado de estrelas abertos, ríades, pelas espreiades e ainda, desta vez, com um toque de magnitude. Júpiter brilha incessantemente na constelação. A magnitude é de arrepiar, menos 2,8. Veja mais. Cão Maior, com a estrela mais brilhante do céu noturno, Sirius, a Alfa da constelação, apresentando magnitude menos 1,45. E ao norte, não deixe de ver, a constelação de Pegasus. Veja a estrela Alferates, que tem dois nomes, Alfa de Andrômeda e Delta de Pegasus. Ela compartilha as duas constelações, Pegasus e Andrômeda. Para os mais ousados, veja a incrível galáxia de Andrômeda, magnitude 3,4, visível a olho nu. Se você tiver um céu espetacular, aquele céu onde se vê os grandes braços iluminados da nossa galáxia, a Via Láctea, o caminho do leite. Agora, se você tiver um telescópio, a coisa fica mais elegante. Não tem telescópio? Vai ter. Um dia, você terá. Dia 4 de dezembro, veja a oeste, no começo da noite, um brilho forte próximo da Lua. É Vênus. Ela com magnitude menos 7,91, apresentando seu lindo sorriso. Sorriso que só a Lua pode dar. Abaixo, a parte ainda iluminada pelo Sol. Acima, a parte sombreada, iluminada pela luz cinéria. A luz do Sol que é refletida pela atmosfera da Terra. Vênus estoura em brilho e magnitude menos 4,20. Juntos, os dois se despedem, caminhando lentamente para o horizonte oeste. Dia 7 é a oposição de Júpiter. O gigante gasoso estará em oposição ao Sol. E será a noite em que mais vai brilhar. Aproveite para caprichar com sua foto. O gigante gasoso nasce nesta noite, junto com o põe do Sol. Porém, ao leste, o Sol se põe ao oeste. Magnitude menos 2,81 e 100% iluminado pelo Sol. 100% da face de Júpiter que está voltada para a Terra. É uma noite inteira para ver Júpiter dando uma rotação completa em torno de seu eixo. Enquanto Júpiter impera no céu. Você verá, às 20 horas e 54 minutos, o nascimento de Europa. 21 horas e 10 minutos, o nascimento da grande mancha vermelha. 1 hora e 4 minutos, o desaparecimento da grande mancha vermelha e, às 3 horas e 49 minutos, a ocultação de Iô. Esses eventos são visíveis apenas por telescópio. Será uma noite incrível. Dia 8, Saturno. Em suas últimas aparições ao oeste, fica pertinho da Lua. É no começo da noite. Procure pela Lua e veja Saturno. Olha aqui. É ele sim, ele mesmo. Saturno está em aquário e ainda você verá o alinhamento desses dois astros com Vênus que brilha feito um farol no céu. Nesse dia, a Lua vai ocultar Saturno. Não será visível do Brasil essa ocultação, mas você poderá dar um pulinho para alguns lugares para ver Indonésia, Japão, Filipinas e Papua Nova Guiné. Dia 9, alinhamento da Lua. Netuno, Saturno, Noturno. Noturno não. E Vênus aproveita essa noite para identificar os planetas. Netuno estará com magnitude 7,76, visível apenas por telescópio. Noite do dia 13 para 14. Noite para ver os meteoros da chuva, de meteoros geminídeas. E ainda, veja Júpiter perto da Lua. É espantoso. Assombroso. Estarrecedor. A Lua estará recebendo quase 98% de iluminação do Sol. E isso não é uma boa coisa para a chuva de meteoros com seus 150 meteoros por hora. A maioria dos meteoros serão ofuscados pela Lua. Em todo caso, vale a pena admirar a Lua nesta noite. E Júpiter, com pouco de sorte, você verá os maiores meteoros. Acompanhe a radiante da chuva. Nasce na constelação de Gêmeos, perto da estrela de Castor. Veja meu vídeo sobre essa curiosa estrela. Os meteoros poderão serem vistos a partir das 9 da noite. Por volta das 2 horas da madrugada, a radiante da chuva ocupará o ponto mais alto no céu ao norte. Aproveite para vislumbrar a Lua, Júpiter e Marte. Na minha opinião, o melhor horário para ver os meteoros será a partir das 4 da manhã até amanhecer. Pois a Lua já estará com pouco brilho próximo do horizonte, se pondo às 4 horas e 23 minutos. Então, não terá nada para ofuscar a chuva de meteoros. O ruim é que será por pouco tempo. Pois assim que o Sol ameaçar nascer, os meteoros se escondem e ainda corre-se o risco de não correr a chuva neste curto espaço de tempo. Lembre-se, não é possível prever o exato momento de uma chuva de meteoros. Pode ocorrer a qualquer momento entre esses horários. Pode até ocorrer mais de uma vez. Dia 15. A Lua nasce ao leste. Sempre nasce ao leste. Em oposição ao Sol. Completamente iluminada. Sua face voltada para a Terra brilha para arrancar o seu uau. É Lua cheia. Aproveite para ver o nascimento da Lua. Vai brilhar. Vai ofuscar. E a noite será só dela. A última Lua cheia do ano. Ela vai tentar ocultar uma estrela. A estrela Beta de Turo. A estrela Elnate. Aqui onde estou, só vai tentar. Veja. Quase conseguiu. Dia 18. Ainda não viu Marte? É hora. Veja o planeta vermelho perto da Lua e mais. Vai ter ocultação. Sim, é a Lua que estará passando em frente de Marte. Ocultando-a. Veja se você estará no local de grande privilégio para ver essa linda ocultação. Basta você estar em um desses lugares. Canadá, Groenlândia, Rússia e Alasca. Lascou. Dia 21. É solstício de verão. No Hemisfério Sul. Enfim, chega o calor. A verdade é que já está calor. Que calor é esse? Que calor é esse? Que calor é esse? O sol nasce o mais afastado possível, no leste, em direção ao sul. E assim, fica mais alto no céu. Demora para se pôr. E os dias ficam mais longos do que a noite. Não precisava tanto. No solstício de verão, o Hemisfério Sul da Terra fica voltado para o sol. Enquanto o Hemisfério Norte fica afastado do sol. E assim, a coisa esquenta por aqui e esfria por lá. É solstício de inverno no Hemisfério Norte. Dia 22. Corra por afora. Corra mesmo durante a noite e procure pelos meteoros da chuva de meteoros. Jesus Sidiás é uma chuva de meteoros do Hemisfério Norte. Porém, se você estiver em baixas latitudes, como 6 graus sul, bem próximo da linha do Equador, poderá procurar pelos meteoros que surgem na constelação de Rússia Menor. Perto da estrela Polares, onde fica o Polo Norte Celeste. Poderá ver essas chuvas moradores do Norte, dos estados de Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, Pará, Amazonas. Além de Amapá e Ilha de Marajó. Tinha um escrito da Ilha de Marajó. Ele sumiu. Arrumou emprego, deve ter casado e sumiu. E logicamente, para você que estiver no Hemisfério Norte, verá sem dúvida essa chuva de meteoros. Agora, se você estiver chapado, não verá. No Brasil, fique atento olhando para o Norte a partir das 4 da manhã. No Hemisfério Norte, fique atento olhando para Polares, a estrela mais famosa do Hemisfério Norte. Dia 24, veja a Lua pertinho da estrela Espica, a estrela Alfa de Virgem. É ao leste, a Lua nasce por volta das 2 da madrugada. Então, se você não tiver muito o que fazer nesta noite, veja a Lua e uma estrela. Dia 25, é Natal. É Natal. E aproveite a noite natalina para ver Mercúrio e sua maior elongação ocidental. Ou seja, estará mais afastado do Sol, favorecendo a sua visualização. Finalmente, no dia 30 de dezembro, acontecerá a segunda Lua Nova do mês. Veja o céu escuro nesta noite. E aproveite para ver os últimos astros do ano. Antes que chegue o Réveillon e os fogos escondem nossos astros. Sinceramente, chega de ver o céu. Vamos deixar o resto para o próximo ano. Translação da Terra completada com sucesso. É o momento para celebrar, refletir, renovar nossas esperanças para o próximo ano. E olhar para o bolso e ver que finalmente você tem dinheiro para durar até o final do ano. Se não tiver, pelo menos as dívidas serão pagas somente em 2025. Que seja um tempo de alegria. União. Sempre com amor e respeito. E, já que estou falando em respeito, uma lembrança especial. Neste Réveillon, vamos optar por comemorar 100 fogos de artifícios barulhentos. Nossos amigos de quatro patas, assim como os outros animais, agradecem por um ambiente tranquilo e seguro. Que o brilho das estrelas e o calor das boas energias sejam mais do que suficientes para iluminar nossa virada de ano. Deixe o seu like e inscreva-se neste canal para não perder mais vídeos como estes. Comente aí e diga o que você achou deste vídeo. Até o próximo vídeo, porque afinal, o ano ainda não acabou. Até o próximo vídeo.